Palmeirais, a pré-candidata à prefeitura de Palmeirais, ela teve o outdoor vandalizado na entrada da cidade. Vou explicar o que foi que aconteceu lá. A pré-candidata à prefeitura Natália Pinheiro, ela que é candidata, pré-candidata dos deputados Flávio Santos, Pabllo Santos, Francisco Costa, e ela colocou um cartaz parabenizando Palmeirais à Natália Pinheiro. Natália Pinheiro, está aí a foto dela com o doutor Francisco e o Pabllo Santos. Isso, hoje que é aniversário de Palmeirais, colocaram vários outdoors na frente, na entrada da cidade, aliás. E aí, quando foi nesse final de semana, infelizmente, eles tiveram essas placas vandalizadas. Lá na cidade nós temos imagens também. Apolha aí, Ari! Tocaram até fogo. Na foto tem exatamente quem a Marta Santos descreveu. A ex-presidente da Fundação Hospitalar do Piauí, a Natália, do lado dos deputados Pabllo Santos e Francisco Costa, e passaram ali tinta no rosto dos três, no rosto das mãos, né? É, rapaz, a informação que eu tenho... Tentaram incendiar. Isso, ela que é oposição ao atual prefeito de lá, Baltazar Campos. A informação que eu tenho é que a Samina está muito bem, que a reeleição do Baltazar é dificílima, e que há realmente um acirramento de ânimos por conta da liderança que ela adquiriu na cidade. Eu não conheço nem essa moça, mas que o Baltazar lá está pegando táxi atrás dela. Longe, longe, longe. Mas também, mas uma hora dessas já está nesse padrão aí de animosidade apoleana. É, Amadeu, assim, como eu falei aqui no começo do programa, você pode até questionar o outdoor, se é temporal ou não, se está errado ou se não está, tem meios para fazer isso. Acho que a forma como você questiona uma ação como essa, era parabéns para o aniversário da cidade, mas ir lá, botar fogo, colocar tinta, é aquela coisa do ódio, né? A política, as pessoas estão reagindo muito com o ódio, ao invés de você levar para o campo dos argumentos, de debater ideias. Ari? É, lá você tem esse seguinte cenário, o prefeito, empresário, né, Baltazar, empresário forte aqui em Teresina, está desgastado, como o Silas falou, a Natália é muito forte, até pelos apoios que tem, do deputado Pablo Santos, que tem muita força lá. Quem apoia o prefeito, a reeleição são os Flávios, Flávio Pai e Flávio Júnior. E tem uma terceira via, inclusive hoje no aniversário da cidade, eu estava olhando aqui, o deputado federal Atila Filho, esteve lá na programação, né, do aniversário, e ele declarou apoio a um outro pré-candidato, ex-vereador, Gabriel do Lucídio, estou mandando para você, Nájula? Pois não, Farol, manda aí, Farol. Pronto, já está aí com a nossa Nájula Alves, e então a gente tem um cenário com três pré-candidatos, pelo menos por enquanto, né, você tem aí a Natália, que é forte. Olha o Atila aí, ó. Olha o Atila Filho e o Gabriel do Lucídio, esse de azul na ponta direita, né, o vereador, não é ex-vereador, ele é vereador Gabriel do Lucídio, é amigo de Atila Filho e pré-candidato a prefeito também. Então tem esses três nomes. Ó, tem três aí, ó, tem três lá, tem três disputando. Vamos agora para a manchete do Arri, pois não Arri. Em nome de Deus, Fábio Novo e Rafael Fonteles já estão fora do Brasil, eu conversei com ele ontem à noite, ele já estava indo para a Europa, eles vão ver o Papa acompanhando o arcebispo de Teresina, Dom Juarez, que os convidou, porque o Dom Juarez...